Esse é o Aprendendo com a Vã Hoje pessoal a gente vai fazer o Recebidos Lá da minha parceria com o Artes Mimos Ecia Deixa eu ver se tem aqui Aqui só tem o nome da Cláudia Mas eu vou mostrar pra vocês a logo Deve ter alguma coisa aqui com a logo Gente, eu tava bem ativa a minha parceria um ano atrás Só que quando eu comecei a fazer enfeite de marrão Eu achei que eu não ia ter utilidade Pros apliques de EVA Mas daí eu conversando com a Cláudia Ela me disse que muitas meninas colocam Os apliques de EVA nos enfeites de marrão Então eu disse pra ela Então vamos começar a colocar também, né? É que eu, gente, faz um ano só que eu faço enfeite de marrão Então tem muita coisa que eu não domino Não sei se pode, se não pode E daí eu fico com medo de fazer e dar errado Aí eu sigo muito o conselho de quem já é experiente nisso, né? Aí a Cláudia me mandou, pessoal Alguns enfeites aqui Alguns apliques de EVA E eu vou mostrar pra vocês, tá? Ai, rasgou a embalagenzinha Não quero que rasgue a embalagem A Cláudia sempre manda uma embalagem rosa junto Eu não quero que rasgue Assim Olha que bonitinho, gente, ó Ela sempre manda uma embalagenzinha rosa junto Ó É bem assim que ela manda, ó Ó Olha que lindo Sorria Se os apliques chegaram Aqui ficou torto, ó Mas é uma câmera, ó Eu sempre arrumo isso aqui Depois eu uso esse apliquezinho aí Pra decorar a caixinha que eu guardo Eu vou até tirar aqui agora, ó Pra mim guardar Depois eu uso na minha caixinha também Olha que linda Que amor, né, gente? Tá? Tô abrindo aqui com vocês, ó Veio aqui a lista Dos apliques que eu tinha pedido Pra Pra Cláudia Tá? Eu vou rasgar aqui Dá dó de rasgar isso aqui É tão bonitinho Mas é o jeito Vou rasgar A Cláudia põe nesse papelão aqui, ó Pra ficar tudo bem bonitinho Guardadinho Tá? Tirar esse plástico Pessoal, não reparem o barulho Aqui tá muito calor no Rio Grande do Sul Não tem como sobreviver sem ventilador, tá? Aqui eu vou cortar Então por isso que tá esse barulho de vento no fundo, tá, gente? Agora tá passando no avião Então agora, ó Vou tirar a tampa, ó Tudududududu Tirei A Cláudia mandou um marca-página pra mim Que lindo Olha só, gente Aqui tá, ó Logo da Heart, tá? 366 dias Para ser feliz Criando com Heart Aqui tem a... Peraí, gente Deixa a câmera focar Foca, filha Aí, ó WhatsApp da Hartes O arroba da Hartes lá Que é Hartes Apliques no Instagram E o site da Hartes Que é www.hartes Underline Apliques.com.br Vai estar na descrição do vídeo Também pra vocês Esse site aqui pra quem quiser estar comprando, tá? E esses outros aqui Vocês podem estar Seguindo através desse aqui, tá? Então, aí, ó O WhatsApp e o arroba dela lá no Instagram Olha que lindo, gente O marcador de página E também o calendário, né? Olha que lindo Deixa eu botar pra focar Que lindo, né? Então, aqui, ó Muitas rosinhas que eu vou montar E vou fazer enfeites de chimarrão de rosa Né? Esse aqui são tudo rosinhas Eu vou botar tudo num Num negocinho ali depois Ó, veio muitas rosinhas Eu pedi bastante dessa rosinha aqui Porque a minha mãe também usa Aí eu dou um pouco pra minha mãe Tá? Então, aqui, ó Muitas rosinhas Essa rosinha aqui, gente É bem simples Ó, vou mostrar pra vocês como é que monta Só deixa eu tirar daqui pra gente Aqui Isso Pra gente ver os outros pacotinhos que tem aqui junto Ó Aqui, gente, eu vou pegar uma Tem mais um pouco de rosinhas Vou pegar uma pra mostrar pra vocês Tá? Aqui tá os outros apliques Aqui, pessoal, ó A rosinha é assim, ó Vocês vêm enrolando por aqui, ó Tá? Aí vocês enrolam assim, ó Eu começo assim Enrolo assim Aí vou enrolando, ó Enrola, 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 enrola Vai segurando e enrolando Aí chegou aqui na ponta Ó, essa parte aqui que vem Vocês grudam aqui embaixo, ó Tá vendo? Enrolou tudo Gruda aqui embaixo essa parte, ó E fica assim a rosinha, ó Tá? Assim Isso aqui já é um enfeite, ó Aí coloca um verdinho assim, ó Fica um enfeitezinho de chimarrão Já pra vender baratinho, hein Pra as clientes decorar os chimarrons Né? Tá? Aí então Um monte de rosa Ó Pedi esse aqui que eu acho A coisa mais linda Que é Um raminho, ó, gente É um raminho assim, ó Só que Com glitter, né? É que nem esse verdinho Que tá aparecendo Só que com glitter Aí Vários tipos de óculinhos, ó Tudo bem pequenininho Esses aqui são bem pequenininhos Mas tem os maiores lá Tá? Esses aqui Eu pedi pequenininho Mas tem maiores Tem de coração Olha só que lindo esse aqui De coração Certo? Esse aqui é um que é fechado, ó Bem diferente É como se fosse óculos de praia Né? Ó Coração Aqui tem outro maiorzinho Um pouquinho Tem vários tamanhos, gente Esses aqui no caso São todos com glitter Vocês conseguem comprar também Só da cor Aqui tem mais outro, ó Aqui tem mais outro, ó Aqui tem um maiorzinho Um pouco Esse aqui é tipo Aquele óculos de gatinho Tá? Aqui É umas gotinhas Borboletinhas Deixa eu deixar aqui separado Aqui coraçãozinhos Esses aqui são bem pequenininhos Aí tem esses coraçãozinhos Que são um pouco maiores Aqui Isso aqui é muito lindo, gente Cenourinha Tá? Olha que lindas Cenourinhas Olha, gente Deixa eu abrir o pacote Tirar uma pra vocês verem Tirar só uma pra vocês verem Que coisa mais linda Olha Olha que coisa linda, gente Vou botar na mãozinha do coelhinho Aí se vocês forem usar Enfeite marrão Essa cenourinha Enfeite marrão Pessoal Não se esqueçam Façam enfeite marrão Passem o verniz Depois vocês agregam EVA, tá? Porque se for passar verniz Em cima do EVA Eu acho que não dá certo, tá, gente? Eu acho que deve dar Algum problema, tá? Eu nunca Eu nunca vi ninguém Passar verniz em cima do EVA Certo? Que lindo, né? Vou guardar a minha aqui Aqui no caso O pessoal tem três pacotes Três pacotinhos juntos Daí deu essa quantidade aqui, tá? Aqui estrelinhas Essas coroinhas aqui É trilegal pra botar Trilegal Bem gíria de gaúcho É muito legal Muito bacana Pra colocar nos santinhos, tá? Fica bem legal Mas também é a mesma coisa, gente Se for enfeite marrão Passem primeiro o verniz Pra depois colocarem A coroazinha Nesse caso Nesse caso Vocês podem usar Cola instantânea, né? Pra grudar o EVA No biscuit seco Tá, gente? Florzinhas Mais florzinhas Adoro essas florzinhas Pequenininhas Outras florzinhas Aqui, ó Isso aqui, pessoal Eu aconselho vocês Quem faz enfeite marrom Quem faz Coisas aí Lembrancinhas genéricas Não, né? Só de tema Claro, tem a frosa Que vocês podem usar Mas agora no inverno, gente Quando começar a esfriar Tudo que é coisa Que vocês quiserem Botar um floquinho de neve Fica legal Aqui no Rio Grande do Sul Faz muito frio Aqui é normal ter frio Então, aqui Qualquer coisa Que vocês botarem Um floquinho de neve Aqui Vende Principalmente os enfeites de marrom Então, por isso Que eu quis comprar Tá? Eu vou abrir aqui Pra vocês verem Vou abrir aqui do ladinho Pra vocês verem Que lindo que é Esse floquinho de neve E acho que A A Cláudia, né? Da Hearts Ela tem outros tamanhos Lá também Olha que fofo, gente Tá? Dá pra botar Na mãozinha dos Dos bonequinhos Na base do chimarrão Também Nas plaquinhas As plaquinhas Aquelas texturizadas Da Rose Dá pra botar Num floquinho de neve Pra decorar Olha que lindo Então, pessoal Também pedi Um monte desses lacinhos Ó Tem esse aqui Que é um rosa Mais escuro Deixa eu botar o foco Um rosinha mais escuro Ó Muito bonitinho Tem esse aqui Branquinho Acho lindo Esse aqui Ele é branquinho Mas parece Furta cor, né? O glitter O relevinho Ele dele Parece um Fruta cor Fruta cor Não é furta Furta De roubar O furta cor E azulzinho Claro também E também O rosinha Que é lindo Esse aqui é Fica lindo Tudo que é lugar Que você quiser Botar um lacinho É bem-vindo, né? Aqui também tem O vermelhinho Achei lindo Esse vermelho Pra coisas assim Da O nome dela Branca de neve Né? Lindo E aqui tem Mais coroazinha E por último Esse aqui Eu peguei Esse aqui Pra vela Se caso Acontecer Alguma vela Aí do Homem-Aranha Eu já tenho As teinhas prontas Certo, pessoal? Achei bem bonitinho Eu vou abrir Um desses oclinhos Pra vocês verem Como é que fica Nas lembrancinhas Peraí que eu vou pegar Um Um enfeite marrom Meu pra mostrar Pra vocês Peraí Ó, pessoal Peguei esse aqui, ó Pra gente ver Como é que fica Ele de óculos E esse aqui Já tem aulinha No canal, tá? Já tem aulinha No canal desse aqui E esse aqui Eu não dei aulinha ainda Mas pretendo Gravar a aulinha Pra vocês também, tá? Deixa eu ver aqui Um aprim Acho que esse aqui De coração Vai ficar bonito, ó Só pra fazer Uma demonstração Pra vocês Me dá o vento Pra não levar Meus enfeites Aqui, eu peguei Um olhinho verde Olha, gente Que bonitinho Olha Verdinho Vou pegar um pretinho Aqui pra ver É muito delicado Aí vocês tem que colar Esses óclinhos Com Cola instantânea Tá, gente? Vou pegar aqui Esse aqui combina Com a cenoura E com os olhos também Olha que lindo Deixa eu pegar Outro modelo Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu ver outro Esses aqui Que eu pedi São muito pequenininhos A próxima vez Eu vou pedir uns maiores Acho que esse aqui Cabe também Vamos ver se cabe Ah, cabe sim Olha que lindo Ai, meu Deus Que lindo Deixa eu pegar Deixa eu pegar um Que tenha mais a ver Com a cor Tem que ser verde Ou preto Ah, pode ser ter rosa Né? Rosinha combina também Olha, gente Que coelho mais nerd Gente Que coisa mais cara De inteligente Isso Adorei, gente Que lindo Muito lindo Muito lindo Adorei Tá? Aqui a cenourinha Vou pegar uma cenourinha Vou botar até na mão Nesse aqui Ó Botar na base Assim Botar de enfeite Do cabelo Na basezinha Assim Perto da mão E naquelas plaquinhas Vai ficar linda Vou ver se faço Umas plaquinhas Agora em seguida E já mostro Pra vocês Lá no Instagram Aproveita Quem não me segue Põe a me seguir lá Tá? Que é Arroba Aprendendo com a van Esse aqui Cabe também Vamos ver Vamos ver se cabe Esse aqui é preto Mas ele parece Que tem outra cor junto Ai meu Deus Coelho Harry Potter Ah Olha só, gente É o Harry Potter Expectum Cenourum Ai A avó é muito nerd Gente Olha aqui Coelhinho Harry Potter Viu só? Então aqui Tanto esse Quanto esse aqui Quanto esse aqui Esses três aqui Dá pra colocar Nesse tamanho De enfeite Aí Tá? Às vezes a gente olha Parece que é muito pequeno Mas não É o tamanho Que a gente precisa Isso daí Esse aqui Talvez sim Esse aqui é bem Pequenininho mesmo Esse aqui Eu acho que Eu vou ter que ver Onde que eu vou usar Mas dá pra botar Nas plaquinhas Gente Quando for muito pequeno Esse aqui Eu achei bonitinho Pra botar o bonequinho Assim E deixar as asinhas Tipo assim Ó Sabe? Então é isso Gente Acho que eu já fiz aí Mostrei aí Pra vocês Os apliques Tá? Tá? Muito obrigado Pela companhia De EVA E daqui a pouquinho E daqui a pouquinho Vai ter mais Vídeo de recebidos Tá bom? Essa aqui foi a primeira Caixinha que eu recebi Agora em março E em breve vai ter A caixinha de cortador Da Jaque E também Caixinha de textura Da Rose Tá? Então fique ligado Aí no canal Não perca Beijinho Tchau Mua